Abandonaste a tua aldeia, abandonaste a tua família Azul é agora o teu teto e alguém hás de encontrar E se és uma vela ao teu corpo E deixas o vento levar-me Uma coisa não vai esquecer A liberdade com que manejas a tua mente Oh, chamam-te marginal, chamam-te índio ou cigarro Chamam-te marginal, chamam-te índio ou cigarro Agora és o capitão da tua nau Podes ancorar quando o dia acaba Noites de luar e zunzura te esperam Alguém hás de encontrar Podes partir quando o dia acabar A estrela cintila ao meu teu olhar Uma coisa não vai esquecer A liberdade com que manejas a tua mente Oh, chamam-te marginal, chamam-te índio ou cigano Chamam-te marginal, chamam-te índio ou cigarro Ou rum-te marginal, chamam-te índio ou cigarro Chamante Marginal Chamante Indio O Cigano Chamante Marginal Chamante Marginal Chamante Indio O Cigano 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 O Cigano